Aqui a gente vai falar sobre o tema da ilha do Retiro Primeiro. Alguma informação, Guga, hoje de manhã sobre a liberação da polícia militar? Não, ainda a vistoria vai acontecer, mas o Evandro falou com a gente ontem, com o Diário de Pernambuco, né? E ele disse que estava encaminhado, já tinha recebido um aceno positivo da PM. Não sei se dá para confiar tanto nessa coisa, mas ele disse que está encaminhado e o esporte já trabalha com o jogo saindo na ilha. E sobre o prazo, que seria até ontem, o Evandro esclareceu que pediu a mudança na sexta-feira. Ele se antecipou aí justamente já sabendo que teria essa correria dos laudos aí. Então não tem problema de prazo e que hoje aconteceria na PM. E geralmente, historicamente, o que dá mais problema são os bombeiros. Não dá problema não, o que mais trava são os bombeiros por questão de escoar o público. Isso, o acesso, né? Acesso, saindo. A ilha tem um problema crônico. Os entulhos também que estavam lá, né? Tem essa parte também. Eu acho que já foi. Mas já foi. A PM é outra coisa, né? Mais de segurança, de planejamento de segurança. E aí, geralmente, ela não... Tem um problema na ilha, naquela curvinha ali, que impede, inclusive, que o estádio seja ampliado de uma maneira uniforme. Aquela curva entre o placar e a arquibancada central. Porque aquela curva, a bunda dela, com todo respeito, ela fica exposta para a rua. Ou seja, a rua, não tem como... A não ser que você fizesse o que fez no Arruda, né? Você colocasse os alicerces por cima da rua. Aí ia derrubar os três prédios do lado de lá. Já tem prédio pronto. Ia invadir o quintal dos prédios. Ou a calçada, pelo menos. Então, aquele problema ali é o seguinte. Tanto que a gente já viu muito problema com a chegada desses torcedores. Eles vêm pela Joana Bezerra, escoltando os caras. Passam entre um viaduto e outro, o Joana Bezerra. Eles escoltam por aquela ruazinha para dar na beira Rio e entram por fora, para poderes entrar e não terem contato com quem está vindo na frente da sede, para não ser visitante, né? Aí eles levam para ali. Eu já deixei o carro ali. Foi um arrependimento maior na minha vida. Eu passei no meio, Guga. No meio? Eu passei no meio. Não. Eu estou entrando no estádio, se eu for por aqui. Com os caras chegando. Eu sou mais inteligente. Eu tinha saído do carro chorando. Eu fiz, não. Eu posso contar esse truque? Não posso? Vai ver que os caras vão ficar olhando assim. Quando eu vi que a torcida vinha em minha direção, eu coloquei, eu subi e potei meio o cara aqui no teto. Os caras não vêem que era eu. Vinha um pescoço. Eles vi um pescoço. Como é que ele pôde? Baixou aquele tirozinho. E os caras... E eu no meio da história, entendeu? E aí era outra também. Agora já melhorou em relação à saída, Léo, devido à via que fizeram, né? Estão escoando para ali. Não tinha para onde sair ali. É assim. Eles desciam a ponte que faz a curva em cima daquele braço de rio, né? Que tem entre a favela, entre a comunidade, perdão pelo termo. Entre a comunidade do Retiro. É o coque, né? É o coque caranguejo. Aí quando o pessoal girava ali na ponte, tinha que seguir reto na vida da beira rio. Agora não. Agora ele já tem um braço que escoa e que joga direto na ruazinha lateral da Ilha do Retiro. E aí, aquele problema sempre foi crônico. Quando os bombeiros dizem que está liberado, a gente parte do princípio de que existe uma logística para que a polícia execute a estratégia traçada para o jogo do esporte. Você que conhece bem, a gente devia ter aqui, viu, Trairinho? O manual das... Não sei se eu digo... Porque marginal com marginal a gente pode dizer que é coisa boa, não, né? Não. Então, os marginais do esporte são amigos dos marginais do Ceará, não? Não sei qual é o Ceará Amor. Pois é, qual é essa relação? Essas ligações... O Ceará Amor, não, não é. Não? O Ceará é com o Náutico. Ele não é com o Náutico. Lembra que teve... Acho que foi ano passado, foi no retrasado, o Ceará veio jogar aqui, ficou acolhido lá nos aflitos e tudo mais, deu uma liga. Foi Ceará ou foi ABC? Ceará. Certeza? Ceará Amor. É porque eu sei por conta de um amigo meu que, né, que ele é o influencer lá do Náutico, que é o Caio Chuva. Ele vai muito para a torcida do Ceará Amor. Ah, tá. Então, eu fiz a associação que ele... Pronto. Você é amigo do chefão do tráfico lá. Não, não, não. O cara do Jornal do Bé, né? É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. A mesma escola de Lucas Lima, né? É, é, é. Nossa entrevista do Lucas Lima. Então, são inimigas. Se são inimigas as torcidas do mal, do esporte, a facção do esporte e a facção do Ceará são inimigas, mais um motivo para você ter um cuidado todo especial, porque vai ter problema na chegada, na saída, estádio está diferente, né? Não se sabe se mexeram alguma coisa lá no lado interno para efeito de acesso. Só não dá para entender se houver algum veto, né? Pô, ele passou um ano parado, 10 milhões de reais investidos. Se o cara disser, pô, faltou alguma coisa, meu amigo. É, e porque as coisas têm que curtir. Não acredito nesse veto. Teria o que corrompera a mente, né? É porque assim, teria o que corrompera a mente. Vamos terminar o gramado, agora vamos cuidar da iluminação, agora vamos cuidar da... Foi tudo paralelo, espero eu. Foi, se é para quebrar alguma coisa, quebra tudo logo. Não, ao contrário, se é para ajeitar tudo, que a gente... Não, quebrar que eu digo, começar a reforma, né? Ah, sim. Jaminhos, o que significa jogar na Ilha do Retiro e jogar na Arena? Há uma diferença substancial em termos da pressão que é exercida no aniversário quando joga contra o esporte? Eu acredito que sim, Léo. Apesar da Arena ter um maior conforto, a torcida se sente também à vontade, mas a Ilha do Retiro tem que se fazer um caldeirão, principalmente nessa reta final. E o Nuri diz que segue chegando no meio da Arena, com 45 mil pessoas. O torcedor do esporte vai entender o que é um caldeirão, porque o eco de 45 pessoas, segundo ele, na Arena é mais forte do que o da Ilha do Retiro e sai o som. O calor que os jogadores sentem é outro. A chegada. A chegada. A chegada, é tudo. A única coisa que eu sinto, que eu acho que foram poucos treinamentos para essa grama, mas não vai influenciar em nada também, não. Mas é altamente importante a volta do esporte para a Ilha do Retiro nesse momento. E olha que esse jogo é fundamental. É mais um jogo, a gente fala sempre que é fundamental, é decisão. Mas você ganhar o Ceará, é você tirar o Ceará da disputa e encostar e continuar no G4 e ainda com uma pequena gordurinha. É uma alcatra, né, Guga? Mais ou menos é uma alcatra, né? É uma picanha. É só um cabelo de sapo, mas é uma gordurinha. É uma alcatra, né? É um patinho, né? Eu estou vendo. Quem és tu, Jabas Aguiar? Falar de gramado aqui, Jabas jogou em todos os tipos de grama que tinha nos aflitos. Pé de galinha, capim para lá, capim para cá, grama de vida. Tu pegasse também, né? Aí ele está dizendo, não, pode ser que não se adapta para o grama. Deu um tapete, velho. O lado de lá era mais fofo. Eu não falei adaptação. Se tu olhar... É importante você estar jogando, né? A melhor drenagem de Pernambuco, historicamente, é nos aflitos. Mas se você olhasse de trás da barra, você ia ver que tinha um montinho assim. Era. A água, ela escoava porque era mais alto no meio. No meio. Ele fazia assim, ó. No gramado. Ele fazia em seis. Mas eu não joguei em 85 nos aflitos, não. Não que eu joguei. Eu fui jogar nos aflitos quando voltei de Portugal em 92. Quando você jogava nessa fase de 85, que era uma ruda, porque você era... O time era um espetáculo, era Jabas Aguiar, Miradinha, Demi Lobo, Baiano. Era muita gente para colocar o jogo. É verdade isso. E colocava o jogo no Arruda para 50 mil pessoas. O plantel de 84, eu não estava no Náutico, estava no Santa Média, e 85, era extraordinário. Jogadores que jogavam em qualquer time hoje e, às vezes, não conseguiam jogar. E não é à toa que aquele time do Santa Cruz, muitos, foi Guarani, Ponte Preta, saíram para vários times que brigaram. Não, está falando do Náutico. Não. Está falando do Náutico em 85. Ah, sim, do Náutico. Mas do Santa Cruz naquela época, aquele recorde de 83, 4, 5. Não, mas aquele time do Náutico, ele era muito ruim, agora cheio de menino bom. Mas o time era Gabriel, Dijango. Nossa Senhora. Tu falou uma história de... Posso contar o Xavi Gabriel? Pô, deve. O doido, né? O doido. Não é o de ontem que você falou que jogou no esporte, que era o volante que estava jogando... Que deitou e rolou no esporte, foi ele mesmo, o Mirasol. Aí, o Gabriel, ele foi jogar contra o Internacional lá de Dunga. Dunga novinho, né? Dezoito anos. Aí, não, que nada. Que Dunga? Não sei nem quem é. Primeira DVD que deu com o Dunga. Ele voltou de Porto Alegre a Recife de lado. Três costelas trincadas. Não aguentou tanto, não, meu amigo. Quando eu digo que esse time era ruim, quem dá em mim, quem quer bater em mim é Henrique Menezes. Henrique Bagalho. Henrique, Henrique Menezes. Henrique disse, quem que tem ruim, não? O time tá querendo sair dando a escalação de Ângelo. Mas não era ruim mesmo, não. Ele tem razão. O de 83? Não, não era. Nossa Senhora. Zé do Carmo, Marco Antônio, Ricardo. Só os meninos eram bons. Agora, os meninos eram raçudos. Gomes. Gomes. Edson Forquim. Edson Forquim. Almeida. Almeida. Para por aí. Para por aí. Tá bom, tá bom. Vai começar a cair. Ricardo Rocha, Zé do Carmo. Os meninos. Os meninos eram bons. Os meninos estavam surgindo. Peu. Peu. O Peu. Peu Santos. Peu tá aqui. Ele vai acabar concordando que era bom. Peu tá aqui o pariu. Peu foi pro Flamengo, não foi? Foi. Foi pro Flamengo. Cago pra caramba. Peu foi pro Flamengo. O time era um time misto, vamos dizer assim. Agora, era um time que jogava... Ele veio do Flamengo, na verdade. Pro Santa Cruz. Ele veio pro Flamengo, não é isso? Do Flamengo para o Santa Cruz. Foi. Deixa eu me lembrar aqui. Ele era de Maceió. Foi vendido pro... Não sei qual dos dois times. Foi vendido pro Flamengo. Foi. Jogou lá. Foi campeão. Tem uma história interessante. Tem emprestado. Aí que eu confundi o Peu com o Enagio. Enagio sai daqui pra ir pro Flamengo. Enagio. Sai daqui pro Flamengo. Aí Enagio... Vai lá, me finiu assim, né? Aí Enagio... Pô, eu ganhei três camisas do Flamengo. Eu fui sair daqui pra ser jogador do Flamengo e voltei com três camisas. Vê que consolo arretado. Fui fazer o teste. Peguei uma chuteira. Era melhor eu ter pego chuteira. Eu acho que as camisas foram mais segurança já. Mas aquilo não significava que eu fosse passar no teste. Eu conheci a Enagio e falei, pô, vou fazer um teste no Flamengo. Eu tinha treinado já no Júniores do Esporte. Peguei chuteira. Fui embora pro Rio de Janeiro. Peguei um ônibus e fui embora pro Rio de Janeiro. Cheguei lá e Enagio, pô, o cara gentil pra caramba comigo. O pessoal me levou lá pra dentro pro Flamengo. Aí me apresentou algumas pessoas. Na Gávea, né? Na Gávea, na Gávea. Num campinho pequenininho, né? Só um negocinho de arquibancar pequenininho. Do lado da Lagoa, Rodrigo de Freitas, né? Quando eu cheguei lá, todo timbre, todo acanhado, os caras me trataram bem. Daqui a pouco, quando eu saio, pessoal, não vai ter condição de você treinar aqui. Porque a gente tá numa pré-temporada, né? Já vai começar a temporada. Mas vai lembrar uma lembrança do Flamengo e você vai botar numa outra oportunidade. Aí me deram a camisa de Leandro. Me deram a camisa de Edinho. E me deram a camisa de Zico. Aí eu dei a de Leandro e a de Edinho pra Bruna e Júnior e fiquei com a de Zico. Tive ela guardada durante muito tempo. Era uma camisa diferente da Didas, que tinha uma lista preta no meio. Toda furadinha. E tinha o escudo. Era fantástico. Era um tecido quente pra cacete. Era quente pra cacete. Era quente pra cacete. Mas, Ricardo, o fator Ilha do Retiro, o quanto pesa pra ganhar do Ceará? Muito, né? Pra mim, é o décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto jogador. Ou seja, o banco do esporte é uma... Entendeu? Porque ele tá dizendo isso. É, porque você tá dizendo que é décimo segundo, décimo terceiro. Do meio pra frente é. Do meio pra frente é. Não, rapaz. Tem boas opções do meio pra frente. Me diga aí, três. Tem Barleta, Luan Lengue, Lobato. Ó a Lênin. Ó o Mundo, ó o Mundo. Tem o Ayrton Silva. Não, o Ayrton Silva é titular. Ou ele, ou o Barleta. Sim. E para por isso. Gustavo Coutinho. Não vive um bom momento, né? Sim. São bons jogadores. Ele pode mudar o time do esporte. Mas vá, volta. Você tá dizendo que ele décimo terceiro, quarto jogador. Exato. Eu acho que o peso do esporte voltar pra Ilha do Retiro é muito grande. O esporte, sem sobra de dúvidas, é um esporte diferente na Ilha do Retiro. A torcida tá ansiosa pra voltar à Ilha. Eu acredito que vai bater o recorde de plupo logo no primeiro jogo, 28 mil. Se cabe 28, vai bater os 28. Eu acho que o que botar vende. Vende, exatamente. E sem sombra de dúvidas, Leão, eu acho que é o fator primordial pro esporte dar essa arrancada nesses próximos seis jogos dentro de casa. É porque não tem contraindicação pra o torcedor não ir, né, Guga? A não ser o horário das nove da segunda-feira. O quê? É. Mas eu acho que vai ter essa motivação da reforma, né? Da maior reforma que a Ilha passou. Saudade. Tem a saudade, mas eu acho que todo mundo tá curioso também pra ver como é que tá. O LED, as cadeiras, o gramado. Levantado, né? Tá todo mundo curioso pra ver. Vai colocar tudo que vender. E eu acho que é... Não acho que seja fundamental, não. Vi muita gente no chat falando sobre ser fundamental. Eu acho que o esporte, nessa atual conjuntura, subiria sem a Ilha mesmo. Mas eu acho que a Ilha é um fator que vai ajudar sim. Eu acho que cria uma motivação. Como disse, já tem umas coisas na... A história da chegada na Ilha do ônibus. Tem, faz diferença. Acho que o psicológico do cara, ele sobe muito.